Olá, bom dia pra você que nos acompanha. O Brasil é o representante das Américas em grupo formado pela Organização Mundial da Saúde que vai propor ações de prevenção e combate a pandemias. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto do novo piso salarial para os professores da educação básica da rede pública. Giro Caixa Transportes. Nova linha de crédito permite aos caminhoneiros autônomos antecipar o recebimento do frete. Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. O Brasil em dia está começando. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O novo piso salarial para os professores da educação básica da rede pública de ensino agora é oficial. O decreto com a nova remuneração foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto. A educação básica compreende o ensino de crianças desde os primeiros anos de vida na creche até os adolescentes do último ano do ensino médio. Com a assinatura da portaria, o novo piso salarial dos professores do ensino básico sobe para R$ 3.845,63, um aumento de mais de 33%. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar um milhão e setecentos mil professores do ensino básico no Brasil que, de forma direta, estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. Além da assinatura desta portaria, o governo federal lançou dois editais. São 168 mil vagas para graduação e pós-graduação, para aperfeiçoar a formação dos professores. O primeiro edital é do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. São 12 mil vagas para professores que já dão aula em alguma disciplina, mas ainda não têm a graduação no curso que atuam. O edital vai selecionar as propostas das instituições de ensino superior para oferta das vagas. O Nordeste vai contar com o maior número, 4.600 vagas. Os professores com um bacharelado de educação pública, eles podem usar o ProUni para fazer o segundo bacharelado. Então nós estamos investindo, repito, na educação básica. Outro edital é da Universidade Aberta do Brasil, com 156 mil vagas, 136 mil para profissionais da educação. 20 mil vagas serão destinadas a agentes públicos municipais, estaduais e federais para projetos de desenvolvimento da economia regional. Estamos falando de 137 instituições de ensino superior, 967 polos de ensino em 850 cidades. Até o final deste ano, 89 instituições vão adotar a gestão cívico-militar do Ministério da Educação. O objetivo principal deste programa é atender alunos em situação de vulnerabilidade social. Até o final do ano, 89 escolas de todo o país serão incluídas no modelo de gestão cívico-militar do Ministério da Educação. Com isso, o governo antecipa o cumprimento da meta do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Até o ano passado, nós temos 127 escolas em implantação. E neste ano, em um edital recém-publicado, neste mês de janeiro, nós temos a previsão de implantar 89 escolas ao longo deste ano. O que vai fazer com que o MEC antecipe a meta de 216 escolas cívico-militares que estava prevista para 2023 e que será atingida ainda este ano. O Programa para Implantação de Escolas Cívico-Militares é uma parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa, direcionado para escolas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e com alunos em situação de vulnerabilidade social. O programa está presente em 25 estados e no Distrito Federal e atende cerca de 85 mil alunos. Em dois anos de existência, alguns resultados já são observados. Alguns dados e alguns relatos de prefeitos, secretários de educação e diretores de escola, nos permitem colher alguns dados bastante significativos, como o aumento do número de matrículas, como o aumento da participação das famílias nas escolas e na vida dessas escolas cívico-militares, também uma redução da evasão escolar e uma redução da violência escolar destas escolas. O Brasil foi eleito representante das Américas no grupo formado pela Organização Mundial da Saúde para discutir emergências sanitárias. O novo instrumento da OMS vai propor ações de prevenção e combate a pandemias. Além do Brasil, a África do Sul, Egito, Japão, Países Baixos e Tailândia representam as demais regiões no órgão que iniciará as atividades até 1º de março. O Ministério da Saúde recebeu neste domingo mais um lote de 1,1 milhão de doses do imunizante da Pfizer-BioNTech. As vacinas são para a população acima de 12 anos. No último sábado, já tinham sido entregues mais 1,7 milhão de doses ao Ministério. As vacinas vão ser distribuídas aos estados e Distrito Federal nos próximos dias. A partir de agora, o programa Pró-Moradia do Governo Federal passa a incluir projetos de construção de conjuntos habitacionais e de recuperação de imóveis urbanos. As propostas podem ser apresentadas de forma online no sistema do programa Casa Verde e Amarela. O programa Pró-Moradia é um financiamento com recursos do FGTS que o Governo Federal faz a estados e municípios para desenvolverem políticas locais de moradia. O programa foi ampliado, por isso, a partir de agora poderão ser apresentadas propostas em duas frentes. Construção ou aquisição de conjuntos habitacionais e requalificação de imóveis urbanos prontos e sem uso. Os municípios poderão fazer uma produção habitacional independente de qualquer outra condicionante. As novas modalidades vão atender famílias com renda mensal de até 2 mil reais. Para projetos de construção de moradias, a área precisa ter um mínimo de infraestrutura, como abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. Para projetos de readequação de propriedades desocupadas, a ideia é que sirvam tanto para moradias como para a instalação de comércios. Estados e municípios podem apresentar projetos que variam entre 1 milhão de reais e 50 milhões de reais. A taxa de juros para empréstimos é de 5% ao ano, com prazo de 20 anos para pagar. Para que os municípios e estados possam aderir ao programa, basta apenas que acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Regional e lá vão poder observar todos os requisitos bastante simples de adesão e envio de proposta para que possam ser atendidos. A Caixa lançou uma nova linha de crédito voltada aos caminhoneiros autônomos para antecipação do recebimento do frete, o Giro Caixa Transportes. Os créditos do Giro Caixa Transportes antecipam custos de frete a caminhoneiros com até 120 dias de antecedência. A linha de crédito tem taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e os valores serão depositados diretamente na conta do caminhoneiro por meio do aplicativo Caixa Tem. As pessoas pegavam a 10, 15% ao mês. E por quê? É simples. O caminhoneiro tinha o frete, mas ele não tinha necessariamente o dinheiro antes de entregar a carga. Com uma central de registro, simplesmente, o banco, a Caixa Econômica, nesse caso, antecipa esse recurso com uma inadimplência próxima a zero, se ir com uma taxa 90% menor. Então, este é um produto que já está funcionando. Nós imaginamos que um milhão e meio de pessoas possam ser beneficiadas. Podem ser antecipados os fretes com registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, documento muito utilizado pelas empresas do ramo que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. A amortização do empréstimo é feita em parcela única e o vencimento será na mesma data estipulada pelo transportador para o pagamento do frete. Para contratar a linha de crédito, as empresas de transporte de cargas devem solicitar a habilitação do limite em qualquer agência da Caixa. A gente está atacando num braço só a digitalização, a desburocratização e a questão humana. O caminhoneiro vai ter acesso ao capital de giro, vai deixar de ser escravizado nas estradas. E isso é muito importante. Em 2021, o INCRA realizou mais de 33 mil contratos do crédito-instalação voltados a famílias assentadas. Esse financiamento ajuda o pequeno agricultor na geração de renda. Em 2014, Luciana recebeu um lote da reforma agrária num assentamento em Ecoporanga, Espírito Santo. De lá pra cá, contou três vezes com a linha de crédito-instalação oferecida pelo INCRA para auxiliar na estruturação do terreno. É através desses créditos que a gente vai organizando os lotes, vai obtendo recursos para poder ter futuramente uma vida melhor. O crédito-instalação auxilia o assentado da reforma agrária na compra de itens de primeira necessidade, como alimentos, bens duráveis de uso doméstico ou equipamentos para iniciar ou investir na produção. Em 2021, o INCRA investiu quase 370 milhões de reais para financiar cerca de 33 mil contratos. São nove modalidades. Apoio inicial, fomento, fomento mulher, semiárido, florestal, recuperação ambiental, cacau, habitacional e reforma habitacional. Para cada modalidade, há diferentes critérios a serem cumpridos. Uma das exigências para ter acesso ao crédito é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, ter os dados atualizados e estar em situação regular. As famílias interessadas devem solicitar o crédito em uma unidade do INCRA. Todas as nossas modalidades são financiamentos, ou seja, todas elas precisam ser pagas. E também as modalidades possuem carência para pagamento, ou seja, a carência varia de 5 anos a 1 ano. A proteção de crianças e adolescentes é uma das prioridades do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 2021, os investimentos do governo federal nessa área chegaram a 80 milhões de reais. O governo federal já repassou mais de 80 milhões de reais em investimentos que resultam na proteção de crianças e adolescentes. Deste valor, aproximadamente 35 milhões de reais foram utilizados para equipar os conselhos tutelares. Entregamos cerca de 300 veículos, centenas de computadores, de impressoras, para que esses importantes atores de defesa dos direitos das crianças estejam atuando de forma qualificada nos territórios. Nós capacitamos em 2021 cerca de 20 mil atores daquilo que nós chamamos Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Nós equipamos os conselhos tutelares e capacitamos os atores para que eles possam atuar lá na ponta na proteção dos direitos das nossas crianças. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também investiu em um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte. Esse programa investiu 18 milhões de reais na proteção de 308 crianças em 17 estados do país. Através desse programa nós estaremos fortalecendo as ações de proteção da criança e adolescente, especialmente a violência letal, mas também todas as outras formas de violência. Violência física, violência psicológica, a violência sexual, incluindo o abuso, a exploração sexual e a violência institucional. Em 2021, cerca de 1 milhão e 900 mil reais foram investidos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que atende jovens que cometeram algum tipo de contravenção. Esses recursos foram usados na construção de novas unidades e na capacitação dos agentes socioeducativos. E para este ano, mais de 5 milhões de reais serão investidos na área. Para rever as reportagens de hoje e também acompanhar outras notícias, acesse as redes sociais da TV Brasil. Um excelente início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho